Salve galera, aqui é o Demi de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd! E hoje vamos ver uma nova versão ali do deckzinho de Photon Galaxy, tá? Tá certo que eu demorei um pouco pra trazer, eu tava meio enrolado aqui, acabei trazendo muito pouco vídeo esse mês devido a mudança, trabalho, um punhado de coisa, mas antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então eu vou tá mostrando aqui uma versão que eu montei ali do Photon Galaxy, eu testei um pouco na KC, depois eu testei na ranqueada, e eu acabei gostando dela, é um deckzinho que consegue jogar, ele tem uns probleminhas ali, às vezes quando a mão veio meio estranha ali, você vai acabar não conseguindo combar direito, mas quando você consegue, ele realmente monta um campo interessante, tá? Vamos lá dar uma olhada, eu vou mostrar o deck ali, explicar como é que o deck funciona, depois a gente vai lá dar uma olhada nos replays, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda e fortalece pra caramba, me segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, cola lá que dá bom demais, você me ajuda, eu fico muito agradecido. E quem quiser e puder, considere virar membro aqui do canal, isso ajuda demais também, e um agradecimento especial aos atuais membros do canal, né? Um agradecimento aí ao Duke, ao 93Bruno e ao Pickers84, beleza? Obrigadão mesmo, tamo junto galera, de coração, valeu. Bora lá pro deck então. Beleza galera, essa aqui é a versão do deck que eu montei, tá? E o deck tá rodando bem legal, ele ganhou uma nova skill também, ganhou umas cartinhas novas, né? Então, a skill que a gente ganhou é o advento do dragão fotônico, quando eu tenho tanto o próprio dragão foto de óleo das galáxias aqui na mão, ou o cavaleiro das galáxias, eu posso revelar um dos dois ali, e daí eu posso buscar, nessa versão aqui eu vou conseguir buscar ou o destemido das galáxias, que ele é drop, né? Ou um cavaleiro das galáxias, ou outro dragão aqui do deck pra mão, tá? Então, e daí eu posso escolher se eu quero jogar uma carta pro cemitério ou não, tá? E na maioria das vezes eu acho que não precisa jogar, mas você tem essa opção, beleza? Bom, e vamos lá, vamos tentar entender como é que esse deck aqui funciona. Das cartas novas que chegaram, tem um soldado das galáxias aqui, que ele tem um efeito bem legal, que é o seguinte, eu consigo descartar um monstro galáxia, o fotônico ali da minha mão, e ele vai entrar por especial. É a primeira vez que ele entra por especial no campo, ele busca uma outra carta pra minha mão, tá? Então, geralmente eu vou tentar buscar ali um monstro que esteja faltando pro combo. Ele consegue descer mais de uma vez por especial, só que buscar pra mão é só uma vez, beleza? Como ele é nível 5, a gente deixa aqui, por exemplo, a probabilidade aqui de fazer um Vimana, por exemplo, fazer um Rank 5, né? Então, dá pra fazer. Não é todo turno que você vai conseguir, mas dá pra fazer. De resto aqui a gente tem de novidade o Destemido das Galáxias, que ele vai pegar ali, se vai revelar um monstro dragão, o fotônio de óleo das galáxias da mão, ele desce por especial. Isso daí se você tiver um outro monstro lá no cemitério, ele vai copiar o ataque daquele monstro pra ele, tá? Senão ele fica zerado. Você consegue descer ele sem ter monstro do cemitério, mas o ataque dele fica zerado. Mas ele é nível 8, e isso abre espaço, ou seja, no começo você já ativar aqui a Expedição da Galáxia. Quando eu controlo o monstro nível 8, ela invoca outro direto do deck. Então, nessa brincadeira aqui, eu posso trazer um dragão direto do deck, eu posso trazer outra carta que eu preciso, e tá fazendo a invocação do Link, né? Que é o dragão da explosão de óleo das galáxias aqui. E quando ele é invocado por invocação Link, por exemplo, se eu usei um dragão aqui, tá lá no cemitério, eu posso recuperar ele pra mão, já que o efeito dele aqui é quando o meu oponente invoca um monstro por invocação especial, eu posso descartar um dragão, ou duas outras cartas, mas geralmente a gente quer descartar um dragão, e dar um pop e destruir essa carta do oponente, tá? O efeito dele é bem legal, então é um turno 1, ele é uma boa carta pra se passar no turno 1 também. Outra play que a gente tem pra fazer aqui, é com o próprio Cavaleiro da Galáxia, tá? Então, ele, geralmente, você vai ter ele na mão, e daí você vai dar normal sumo dele, quando você controlar um óleo das galáxias aqui, por exemplo, ou se você controlar o próprio Link aqui no campo, também você consegue dar normal sumo dele sem oferecer tributo, o ataque dele cai pela metade, mas ele invoca um outro monstro lá do cemitério, e geralmente nessa play a gente vai invocar aqui o dragão de foto do óleo das galáxias, e ele vai entrar em campo, habilitando a gente fazer um rank 8. E daí você tem diversas opções, se por acaso você for turno 1, pode ser que o Felgrande seja uma boa opção, já que o Felgrande, ele nega um efeito de monstro, ou ele pode se proteger negando o próprio efeito dele, então ele fica meio inafetado e tal, mas o ideal aqui é tentar negar efeito de monstro do oponente, tá? Então, o Felgrande aqui pra turno 1 é muito bom, mas se caso for turno 2, você pode forçar ali já ativando o Jinguirso, né? O Jinguirso entra enviando uma carta, então às vezes força o oponente a ativar, ativar alguma carta ali do backroll dele, ou pelo menos aqui você vai usar o Jinguirso aqui já pra dar um susto no oponente, né? Então, o Jinguirso é uma boa opção. E se caso o campo do oponente estiver aberto, você perceber que dá pra finalizar, você tem o combinho aqui dos Galaxies, né? Então você vai fazer aqui o Dragão Críptico, por cima dele você vai fazer a armadura completa, que se você dissociar uma carta ele destrói o monstro de face pra cima, e depois você pode fazer o Lâmina Críptica aqui, que se você dissociar uma carta, destrói uma carta de face pra baixo. Então você tem esse combinho aqui dos Galaxies, beleza? E de resto aqui, o deck não tem muita novidade. A gente tá usando cartas aqui pra lidar com o backroll. Você tem esse dragãozinho aqui de Bruma de Óleo das Galáxias, que ele tem um efeito interessante quando ele tá no campo, você pode tributar ele e recuperar um dragão do cemitério pro campo, tá? E você consegue buscar ele pela segunda parte da skill, tá? Principalmente turno 2 ali, você descarta um Óleo das Galáxias da mão, alguma carta que cite, e ele vem pro campo. Então pode ser interessante. Tô rodando duas trocas aqui, já que a maioria aqui é nível 8, né? Então você pode comprar cartas. Livro da Lua pra lidar com o campo do oponente, né? E uma carta legal aqui que é Hiper Galáxia, já que quando eu controlo um monstro com 2 mil ou mais de ataque, eu posso tributar ele, remover uma carta do oponente, ele só envia pro cemitério, e daí eu posso invocar outro Óleo das Galáxias aqui do deck ou do cemitério. Então acaba funcionando muito bem, essa carta é muito boa, tá? Então esse aqui é o deck, o deck roda bem legal. Às vezes ele dá uma engasgada, mas no geral ele roda bem, é um deckzinho bem interessante. Bora lá, vamos dar uma olhada aqui então como é que esse deck tá funcionando, e vamos dar uma olhada nos replays, beleza? Beleza, bora lá pro primeiro replay, e pra começar, já vamos começar de táquio aqui, enfrentando o antigo Tchersel. E aqui a gente tava pra cair, nem tudo são flores, né? Então a gente ia cair aqui. A mão abriu até, interessante, o cara começa a jogar, só que não era táquio, né? Tá todo mundo jogando de Mizarra, era um com o Estelar. E beleza, vamos lá que vocês vão entender qual que foi a play que eu fiz aqui pra tentar passar pelo campo dele, já que o campo dele acaba ficando um campo bem, bem fortinho também. Bom, ele tá fazendo as plays, ele desce a Pollux, ativa a magia, a magia já veio na mão dele, ele faz o Ômega, ele busca, pelo efeito da Pollux aqui, ele dá a segunda noção do Zuba aqui, né? Buscou o Caduceu, o Caduceu desce por especial, e agora ele faz o Playites. Falei, beleza. Acertou uma carta e passou. O que que eu começo fazendo aqui? Só começa ativando a skill e revela aqui o Cavaleiro da Galáxia. Então, já busco o Dragão, busco esse outro carinha aqui, o Destemido, né? E não descarto nada pro cemitério, percebe que eu não joguei nenhum pro cemitério. Prefiri ficar com todos eles na mão pra conseguir descartar, pra invocar ali o nível 5. Vamos lá. Então, ele desce aqui por especial, descarto aqui o Dragão das Galáxias aqui pra descer o Soldado das Galáxias, né? E ele vai descer buscando outra carta pra mão. Qual que era a minha ideia aqui? Era forçar ele. Então, eu dei o book pra, tipo, forçar ali o Playites, né? Que eu sabia que ele ia proteger com o Ômega. E daí, em resposta do Ômega, eu ativo aqui a Hipergaláxia, tributo o nível 2, o Playites devolve o outro aqui pra mão. Falei, mas não tem problema. E tiro o Playites do campo, que é esse que era o chato. Invoco aqui. Aí, como pelo efeito da Hipergaláxia, eu trouxe o Dragão pro campo, né? E agora eu dou o Normal Sumo aqui do Soldado das Galáxias, que traz o outro Dragão. E agora, eu vou fazer de Ingirso pra remover uma carta. Então, nesse processo aqui, ele dá uma repressão. Falei, ah, cara, então eu vou ser obrigado a dar repressão na carta dele. Beleza. Dê repressão pra recuperar meu bicho. Passo o Dragão aqui, o Link, né? Recuperando o Dragão pra mão. E agora, eu bato no Monstro oponente. E eu tenho um Pop, tenho o de Ingirso me protegendo de destruição. Então, ele vem pro jogo, invoca Sombreiro e tal. Vai tentar voltar pro jogo, né? A Sombreira ativa é feito. Ele desce o Zuba de novo. Vai buscar outro Caduceu. Ele desce o Caduceu, né? E agora, ele vai pro M7. Ele vai fazer o Ptolomeu M7. Eu sei que o Ptolomeu M7 é chato. Então, eu estouro o M7, porque senão ele vai devolver a minha carta. E daí, ele não, acho que não comprou nada. Ele simplesmente quita. Beleza, bora lá pro segundo replay. Outro Mizar. E agora, eu acho que é Taka. Se não me engano, agora é Taka mesmo. Mas vamos lá. Será que é Taka? Eu lembro que eu peguei muito Mizar. E acho que foi... É, não. Acho que agora é Taka mesmo. Mas beleza. Eu começo ativando a skill de novo. O turno 1 desse deck é melhor que o turno 2. E agora aqui, a gente consegue montar um campo interessante. Já ative a Expedição Galáxia. Trago o nível 8. Faço o Link. O Link recupera o Dragão pra mão. Então, eu tenho matéria. Vou ativar o Soldado das Galáxias, descartando o Dragão de novo. Ele busca o outro Soldado. Eu vou descer o outro Soldado aqui pra fazer o Felgrange. Beleza? E preferir aqui... Qual que foi a minha ideia? Eu podia ter descido... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu podia ter descido o outro Soldado das Galáxias e feito... Como é que chama mesmo? Vimana. Eu podia ter feito o Vimana. Mas, eu preferi ficar com o Pop na mão. Então, eu tinha uma negação e um Pop. Ainda tinha a magia aqui, a Hyper Galáxia. Então, teoricamente, eu tava tranquilo. Então, vamos lá. Ele já faz as plays dele aqui, busca a Counter Trap. Agora que eu estouro a carta dele, ele desce o Ser Furt, eu nego o Ser Furt dele pra ele não comprar a carta. Não vai comprar. Ele traz aqui e nesse momento aqui ele fica com o monstro nível 4 e o nível 8. Como ele trouxe aqui o Dragão da Espiral, ele ia transformar todo mundo em nível 8 e ia conseguir combar. Antes dele ativar o efeito do Espiral, eu ativo a Hyper Galáxia, tiro o Espiral do campo e trago o Dragão. E daí o cara aqui, ele ia ficar com um 4 e um 8 ali no campo, então ele não ia conseguir jogar. Beleza, bora lá pra mais um replay, outro Mizar. E agora, só que eu acho que agora era um Evil Twin, se não me engano. E aqui eu não deixo o cara jogar. E eu, teoricamente, você monta o melhor campo desse deck. Bora lá, vamos começar. E a gente começa aqui de novo. E eu já ativo a skill buscando todo mundo, né? Pelo efeito desse que eu revelei aqui o Cavaleiro da Galáxia, busquei esse carinha aqui que é o Destemido e um Dragão. É o que a gente precisa pra começar. Então, bora lá, vamos começar. Já desce aqui o Destemido, ativo a Expedição, trago outro Dragão direto do deck, faço o Link recuperando o Dragão pra mão, ó. então já tem um Pop garantido. Desço o Soldado da Galáxia aqui descartando o Dragãozinho aqui de Bruma, porque esse Dragãozinho eu consigo recuperar ele pela skill, tá? No segundo turno eu consigo recuperar ele pela skill. Então, busco o outro aqui e daí vou descartar um Dragão agora pra descer o outro Soldado e agora pelo efeito pelos dois Soldados eu faço o Vimana, né? Tem uma negação do normal do Cavaleiro, trago o Dragão e daí passo com o Felgrande. Então, teoricamente esse aqui é um turno 1 muito forte. Aqui a única coisa que faltou foi a Hyper Galáxia ou um Book aqui, um suporte aqui. Mas de monstro você tá ótimo aqui. Você tem duas negação, né? Você tem a negação do próprio Vimana, você tem a negação aqui do Felgrande e você tem um Pop aqui do Link descartando o Dragão da mão. Então, é um campo bem legal. Então, vamos lá. Era um Evil Twin, o cara dá a LVG, eu já ativo o efeito do Vimana. Então, já neguei a LVG dele, não vai conseguir combar. Ele seta três cartas. Busca o Dragãozinho pelo efeito da Skill descartando o Dragão. Ele dá um controlador de inimigos e eu ativo o Felgrande aqui pra ele, basicamente, não roubar meu bicho, né? Não sei qual que ele ia fazer. E daí, simplesmente, ele quita. Eu acho que ele ia roubar meu bichinho ali, então, simplesmente ele quitou. O campo tá muito forte, é muito difícil dele conseguir lidar com esse campo. Então, é isso, galera. Esse é o deckzinho de Photon Galax, né? Ele não é nenhum meta, ele tá longe de entrar no meta. Ele tem uns problemas ali que muitas vezes dependendo do... O turno dois dele é bem mais frágil. Se o oponente souber jogar dependendo da hora de interagir. Nesse meta, a prisão do Dragão de Gelo tá muito forte, então, quando você joga teu monstro pro cemitério, você vai tentar invocar ele, você toma uma prisão de gelo ali, basicamente, você desliga o combo inteiro. Então, ele tem vários problemas, ele não é um meta, tá? Mas é um deck legal de jogar. Pra quem abriu a última box, o Poli, o Kaito, então, conseguiu pegar essas Kites, dá pra jogar. Tem outras versões que eu considero mais fortes que essa, por exemplo, o outro nível 4 que ele desce por especial buscando o Dragão. Dá pra fazer várias misturebas, mas eu quis montar essa versão ali focada nos nível 8, beleza? Mas deixa aí no comentário o que você tá achando, o que você achou dessa versão, que você acha que a outra versão é mais forte. Deixa que a gente vai trocando uma ideia, valeu? Não vai embora do canal, tem mais vídeos aqui do lado, continua aí dar aquela moral pra nós, valeu? Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui, tamo junto, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho